Oi, gente! E aí, como é que vocês estão, hein? Então, eu tô fazendo um alfineteiro pra mim, usando essa peça aqui que eu ganhei da minha amiga, e vim ensinar pra vocês, ó. Isso aqui é um imã. Eu não sei onde encontrar, tá? Mas, ó, ele tem muita força, e eu vou grudar ele na máquina, tá? Eu vou cobrir ele, fazer bem bonitinho. O que é que eu fiz? Aqui eu cortei seis vezes, ó, na medida do cone da linha. Aqui eu cortei seis vezes, cinco vezes rosa, e uma vez que a parte de dentro, que é o miolinho da flor, tá? A gente vai formar uma flor aqui. Essa parte aqui eu cortei um pouco maior, porque essa parte aqui, ó, eu vou cobrir o imã, ó, certo? Se você sabe onde encontrar imã, ó, igual a esse, ou parecido com esse, comenta aqui embaixo, tá? Porque eu não sei onde foi que ela arrumou, também eu não perguntei, gente, ela só me deu de presente. Então, vamos lá. Aí, agora, eu vou separar aqui, eu vou usar a linha, ó, linha de pipa, tá? A linha de pipa, que é essa aqui, ó, que ela é bem resistente. Não essa aqui, essa aqui eu só usei como molde, ok? Então, vamos lá. Aí, aqui, eu dou um nó, e eu vou fazer como se fosse um fuxico. Aqui, eu já dei uma adiantada. Aí, aqui, eu pego aqui, ó, entro, saio, entro, saio, tá vendo aqui? Ó, e vou fazer isso. Feito um fuxico, aí, eu pego aqui, ó, o plumante e ponho aqui dentro, ó. Ó, prontinho, gente. Fiz o miolinho da florzinha. Aí, agora, pra fazer as folhas, eu cortei aqui como se fosse um balão. Aí, aqui, ó, eu arredondo aqui e aqui também, ó. Tá vendo como é fácil fazer aí as folhas? Fiz duas vezes, tá? Nessa parte aqui, ó, eu vou fazer um fuxico pra cobrir essa parte, essa peça aqui, ok? Então, eu pego aqui, ó, a minha agulha com linha e vou fazer um fuxico. Ó, pego aqui e vou costurar. Ó, prontinho. Fiz um fuxico, aí, agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou cobrir. Pode ser qualquer tamanho, tá, gente? Que você ache aí, que você arrume, que você compre, não sei. Eu vou cobrir ele aqui pra ele ficar bem bonitinho, porque aí, também, não arranha a máquina. Ó, pego aqui e vou fazer como se fosse um saquinho. Ó, prontinho. Cobri ele aqui pra não arranhar a máquina, tá? Mas ele continua forte, ó. Tá vendo? Aí, agora, eu vou fazer a outra bolinha pra fazer aqui, ó, cinco, tá? Aqui cinco e aqui uma. Então, são seis medidas iguais. Aí, agora, eu vou fazer essa aqui e mostro pra vocês. Prontinho, gente. Fiz a quinta bolinha da cor desejada, tá? Pode ser qualquer cor. Aí, agora, eu vou unir. Ó, eu vou pegar aqui por dentro, ó. Ó, tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou arrumar aqui, assim, ó, fechando essas cinco partes. Ó, tá vendo? Já vai formando uma florzinha. Aí, eu pego aqui, ó. E vou costurando. Ó, você arruma aqui, assim, bem bonitinho. E agora, aqui, ó, eu vou passar essa cola aqui, ó. Agora, se você tiver cola quente, você põe cola quente, tá, gente? É bem mais rápido, ó. Deixa eu apertar aqui, ó. É só colar assim, ó, com a cola quente, tá vendo? E esperar colar, ok? Ó, prontinho, gente. Esperei colar com aquela cola. Aí, agora, eu ponho essa aqui dentro, ó. Tá vendo aqui? Aqui, eu ponho ela aqui dentro, ó. Aqui, assim. Aí, agora, eu também posso colar com cola quente, tá? Mas, eu vou colar com essa cola aqui, ó. Aqui, a cola. Tá vendo aqui, ó. É essa cola aqui, ó. Cola 6 mil. Aí, eu ponho aqui, ó. Espero colar. Se tiver cola quente, é rapidinho, tá? Põe aqui, ó. E já fica. Olha como tá ficando linda. Tá vendo? Assim mesmo, ó. Ó. Aí, aqui, eu vou passar também cola. Vou passar cola aqui, ó. Só nessa pontinha. E ponho aqui atrás, ó. E aqui também, ó. 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 Tá vendo aqui? Olha isso, gente. Como fica lindo. Pra você enfeitar a sua máquina. Tá? Aí, agora, essa parte aqui, ó. Se você quiser, você pode também cortar uma parte aqui e põe aqui atrás, ó. Pra ficar bonitinho essa parte e depois você põe essa aqui, ó. Vem com a cola quente. Põe aqui. Deixa eu diminuir aqui que tá grande, tá? Ó. Vem aqui, passa cola também. Essa minha cola tá já acabando. Ó. Passa cola. Aí, vem aqui atrás, ó. E fecha aqui atrás, ó. Fechou aqui atrás. Aí, agora, essa parte aqui, você pega, cola aqui com cola quente. Pega cola quente, põe aqui, ó. E fica... Deixa eu arrumar aqui, ó. E fica um lindo alfineteiro pra você colocar na sua máquina. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Olha isso. É só passar cola quente, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou, ó. Passa bastante cola pra ficar bem firme, tá? E ele, ó. Você coloca ele em qualquer lugar aqui da sua máquina, tá? Não vai danificar. E aqui, ó. Com esse pedacinho de feltro, não arranha. Ok? Vocês sabem, né, gente? Isso aqui é a mão na roda pra gente que costura, ó. E aí? Se você gostou, comenta aqui que eu quero saber. Então, é isso. Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.